Fala na nossa logística, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula aqui hoje no nosso canal. Hoje, uma videoaula, um guia completo de gestão de estoque voltado à indústria, ok? Na aula de hoje eu vou te passar um plano de ação completo com uma planilha para você utilizar e você que trabalha na indústria na gestão de estoque. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando daquele conceito de fábrica onde a gente tem a matéria-prima, pega essa matéria-prima, leva até uma área chamada de indústria onde a gente tem equipamento, onde a gente tem mão de obra, a gente vai modificar este material e depois entregar ao nosso cliente final. É isso que eu considero como indústria. Quando a gente fala da indústria láctea, do laticínio, basicamente isso. A gente pega a matéria-prima, que é o leite, transforma em iogurte, transforma em queijo, transforma em manteiga para entregar até o nosso cliente final. Qual que é o objetivo da gestão de estoque voltado à indústria? Se eu fosse colocar o objetivo em uma frase curta e simples é manter a produção, não parar a produção. Ora, se o conceito da indústria é produzir, é fazer a manufatura, é transformar algo de matéria-prima em produto acabado e entregar ao cliente, eu estou falando de algo que está em produção, em um processo produtivo. E quando eu estou falando da gestão de estoque voltado a isso, é manter esse elo em produção, manter essa cadeia, essa indústria em produção. E o objetivo da gestão de estoque dentro da indústria é não deixar faltar, não deixar essa produção parar. Quem trabalha em indústria sabe que a frase mais negativa que a gente pode utilizar, a pior frase que a gente pode escutar na verdade é, a indústria vai parar porque faltou material. A indústria vai parar porque não tem o material para continuar produzindo. Então quando a gente fala em gestão de estoque, é gerenciar o estoque a maneira de que a produção não pare por falta de abastecimento de matéria-prima, de produtos voltados à manutenção, de produtos voltados à área administrativa também, ok? Mas principalmente insumos, embalagens, matérias-primas que compõem o dia a dia de produção daquela indústria. Então nesta aula a gente vai desenhar um plano de ação para a gestão de estoque de uma indústria a fim de que não ocorra parada de produção, a fim de que não ocorra ruptura, mas também que não ocorra excessos de estoque, tá bom? Neste momento a gente vai para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar esse plano de ação para vocês e a planilha que a gente vai utilizar. Antes de ir para a tela do computador, se inscreve agora mesmo no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita esses segundos, deixa esse like, se inscreve no canal, compartilha este vídeo lá no LinkedIn. É simples, o botão está aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá, tá bom? Agora vamos para a tela do nosso computador para desenhar esse plano de ação que você vai colocar na prática aí na tua indústria. Bom pessoal, vamos lá então agora entender um pouquinho desse plano de ação sobre esse guia aí completo, tá? Então como eu falei, nosso objetivo aqui é fazer esse guia, essa aula voltada à gestão de estoque para indústrias, tá? E dentro dessa aula a gente vai montar um plano de ação para você entender melhor e também colocar na prática aí no seu dia a dia esse plano de ação. Então eu quero que você já comece a imaginar o dia a dia, a imaginar a tua operação, a sua indústria, o seu ramo de atuação e como você vai encaixar esse plano de ação, como você vai encaixar essa aula lá no seu dia a dia. Lá na indústria que você trabalha, se é de centro de distribuição, se você é de PCP, se você é de almoxerifado, como você vai encaixar, tá? O plano de ação, ele é um documento que descreve de forma sistemática as etapas específicas que uma pessoa, equipe ou organização planeja seguir para alcançar um objetivo ou resolver um problema específico. A implementação de um sólido plano de gestão de estoque é fundamental para que uma indústria mantenha o controle eficaz de suas matérias e seus produtos, assegurando seus materiais e seus produtos, assegurando um equilíbrio adequado entre oferta e demanda. Então o objetivo aqui é a gente fazer a gestão de estoque da nossa indústria sem que haja escassez, ruptura, mas também sem que haja excesso de estoque. Equilibrando a oferta e a demanda, evitando a parada dessa produção e também evitando os custos com estoques excessivos, tá? A aula, do jeito que você está vendo aqui, na verdade os slides, que eu vou transformar depois de um PDF, eu vou deixar disponível lá no nosso grupo, no WhatsApp e no Telegram. Então essa imagem que você está vendo aqui vai estar disponível lá no WhatsApp e no Telegram. Para você ter acesso, basta clicar no link que está aqui na descrição e acessar esse grupo, tá? Para iniciar, pessoal, o nosso plano de ação dentro da nossa indústria, a gente primeiro tem que fazer a avaliação inicial. Sempre que você vai no médico, você fala o que você tem e ele vai pedir algo antes, que é os exames, para saber de fato aquilo que você tem, para ir posteriormente te indicar um tratamento, te indicar um remédio. Quando a gente fala em gestão de estoque, quando a gente fala em gestão de estoque voltado para a indústria, isso também é uma verdade. Vou até colocar a câmera aqui para falar com vocês. A gente precisa inicialmente saber o terreno que a gente está, saber como está o nosso estoque. Muitas vezes a gente quer solucionar o problema sem saber a raiz desse problema. E quando eu falo de estoque, você tem que ter um raio X. Você tem que ter um exame completo desse estoque. Então, o nosso plano de ação de gestão de estoque para a indústria se inicia em avaliação inicial. A gente vai conduzir uma auditoria abrangente do estoque existente para determinar o seu valor total, composição e estado. Então, a primeira coisa que você vai fazer para fazer a gestão do estoque da sua indústria é como está o estoque nesse momento. Você vai fazer um inventário de estoque. Você vai pegar todos os itens. A quantidade desses itens. O valor que eu tenho desse item. Qual o estado deste material. Que material é esse? Você vai fazer uma lista completa disto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer de fato o que a gente tem armazenado dentro da nossa história. Muitas empresas não têm dimensão de valor do que tem armazenado. Você pergunta para a pessoa, para o encarregado, para o dono, para o CEO ele não faz ideia do que ele tem armazenado. E do potencial de geração de caixa que ele tem armazenado em estoque. Você já parou para pensar o quanto você tem de valor de estoque? Identifique itens obsoletos, vencidos ou em excesso que podem ser vendidos, doados ou descartados. Case rápido aqui. Uma indústria do setor do agro, certo? Estava comprando chapas e mais chapas de aço. Toda vez fazia compra. A gente precisa modificar o maquinário, fazer o conserto de um maquinário. Ia lá e comprava a chapa. Certo dia o gestor da área conheceu um local onde eram descartadas essas chapas de aço. E lá nesse local onde eram descartadas, existiam chapas em bom estado. Chapas que naquele projeto a medida era diferente, mas poderia ser utilizado em outro projeto. E estava sendo descartado. Estava sendo armazenado em um local para posteriormente um descarte. Isso acontece na maioria das indústrias. Compra o produto duplicado por questão de dados cadastrais. De repente porque mudou um dado no cadastro do produto, um dado ali no nome do produto comprou, só que é o mesmo produto. E aí compra em duplicidade. Muitas vezes o material que era utilizado em um maquinário específico é comprado. Aquele maquinário depois de um tempo para sua utilização, a gente não vai mais utilizar ele, e aquele material fica parado lá no estoque. Uma indústria alimentícia. Muitas vezes utiliza um determinado insumo, e aí por modificação da formulação, da receita, se para de usar aquele insumo, aquele insumo fica armazenado no estoque e começa a comprar outro. Anderson, o que isso causa? Primeiro, impacto no caixa da empresa. Você tirou dinheiro do caixa, não transformou isso em faturamento e deixou armazenado. Ou seja, o dinheiro saiu, foi para o estoque e não está girando o caixa. Segundo, espaço de armazenamento. Terceiro, falta de organização. Então, muitas indústrias passam por isso. Ter estoque obsoleto, que é aquele estoque parado, o estoque em desuso, produtos vencidos, ou próximo da data de validade ali, da expiração da data de validade. E aí depois a gente tem que fazer o descarte. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer muito bem o nosso estoque. Fazer uma avaliação inicial completa desse estoque. Como eu posso fazer isso, Anderson? Vou te disponibilizar essa planilha aqui, simples, 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 mas que eu tenho certeza que vai ajudar. O que você vai fazer? Vai pegar, se você não tem um sistema, uma prancheta, e vai fazer a contagem de tudo do teu estoque. Quanto você tem de cada item, e vai começar a preencher aqui na planilha. Então, por exemplo, eu tenho o item de código 1, que é parafuso de aço. Qual é o tipo desse produto? Poderia ser produto de manutenção. E aí você vai descrever o tipo de produto, se é matéria-prima, se é componente eletrônico. Se é insumo, se é embalagem. Você vai fazer uma contagem dessa quantidade. Quanto eu tenho no meu estoque. Você vai pegar o valor unitário, importantíssimo item. Importantíssimo. E aí, automaticamente, a planilha vai fazer o cálculo de valor total. Quanto você tem no valor total do seu estoque. Outra coluna importante que você vai preencher nessa planilha. Se esse material está em uso, se ele é obsoleto, e se ele está vencido. Por quê? Isso depois a gente vai montar um plano de ação. Coluna H aqui também, muito importante. Prazo de validade. Por quê? A gente cria um alerta depois pra saber qual produto está chegando no seu prazo de validade e começa a ter planos de ação. E aqui, o que deve ser feito com esse material. Então, você vai pegar uma planilha dessa. Se você não tem, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, vai baixar este exemplo, tá? e vai lá no teu estoque. Você vai fazer um check-up completo. O passo inicial desse plano de ação é esse. Vamos fazer um check-up completo de tudo que a gente tem no nosso estoque. Da peça mais simples à mais complicada. Vamos descobrir qual é o valor total desse estoque. O que a gente tem de produto obsoleto? O que a gente tem de produto vencido? O que a gente tem de produto em uso? Posteriormente a isso, a gente vai estabelecer metas. Conheci o meu estoque. Eu sei o quanto eu tenho de cada produto. Eu sei o que tem obsoleto, o que tem vencido. Agora eu consigo ter um raio-x completo, uma fotografia completa do meu estoque. Agora a gente vai definir meta. Que tipo de meta? Meta como previsão de demanda, sazonalidade, necessidade de produção. A gente vai estabelecer níveis mínimos e máximos de cada estoque. Com base em dados. Que dados eu posso utilizar, Anderson? Consumo dos últimos três meses. Venda dos últimos três meses. Quando eu falo de sazonalidade, se eu trabalho numa indústria voltado a cacau, a chocolate, eu sei que na época da Páscoa, a tendência de crescer, de aumentar a produção é muito maior. Aliás, antes da Páscoa, porque a gente tem que prever isso para depois abastecer o supermercado. Então, eu tenho que aumentar a compra de matéria-prima, de insumos relacionados àquela produção. Então, eu tenho que começar a estabelecer metas de como eu vou conduzir estoque mínimo e máximo. Cobertura de estoque, de repente, para um item de matéria-prima. Cacau. Vamos colocar o exemplo. Na maioria dos meses do ano, eu vou trabalhar ali com 15 dias de estoque. De cobertura de estoque. Quando é época de aumento de produção voltado à sazonalidade da Páscoa, eu vou trabalhar com uma cobertura de estoque de 30 dias. E isso, você, gestor de indústria, precisa ter atenção. Você tem que conhecer o movimento de cada item, de cada SKU. Para conhecer isso, a gente tem que, de fato, ter isso daqui. Consumo dos últimos três meses ou venda dos últimos três meses. Anderson, por que os últimos três meses? É o que o Anderson utiliza como base. Mas, porém, entretanto, todavia, dependendo a dinâmica do seu negócio, você pode aumentar ou diminuir esse lead time. Esse tempo aí que você observa. Seis, sete, oito meses. Ou sazonalidade. O quanto eu vendi no ano passado, o quanto eu produzi no ano passado e o quanto eu vou produzir esse ano. Então, nos últimos três meses, a minha média de uso desta matéria-prima foi de mil quilos por mês. Se, no próximo mês, eu não tenho nenhum evento, nenhuma sazonalidade, incindindo sobre o meu negócio, há probabilidade de que a média de consumo se mantenha mil quilos por mês. Então, eu tenho que começar a conhecer os dados e estabelecer essas metas. Quanto eu vou ter de cada estoque para cada item? E aí, você, gestor de estoque, vai definir isso? Seja por ponto de ressuprimento, por estoque de segurança, por cobertura de estoque, por valor de estoque, você precisa estabelecer essas metas para os itens. Itens de matéria-prima. Exemplo, eu vou manter uma cobertura de estoque, dias de estoque, em 30 dias. Ou seja, para a matéria-prima, eu tenho que ter 30 dias de produto dentro da minha empresa. Se eu não receber nenhum produto hoje, eu ainda tenho estoque para funcionar pelos próximos 30 dias. Itens de manutenção. Eu vou ter uma cobertura de estoque de 15 dias. Ou eu vou ter um estoque de segurança de 2, 3, 4 peças, dependendo do produto, do item de manutenção que eu estou falando. E aí, você tem que estabelecer essas metas. Mas sempre com base em dados. Previsão de demanda, sazonalidade, necessidade de produção, consumo, venda, histórico de venda, projeções futuras. De repente, eu tenho uma matéria-prima que o consumo é de mil quilos todo mês, mas a minha equipe comercial está planejando uma ação para o mês seguinte. Você, gestor industrial, você, gestor de estoque voltado à indústria, tem que ter essa comunicação e alinhamento com o gestor ali da área comercial. Por quê? Você vai ter que modificar a sua gestão de estoque. Você vai ter que aumentar a compra, aumentar a produção, e isso vai interferir na sua cadeia de suprimentos. Isso vai interferir na sua gestão de estoque. Então, depois que eu avaliei tudo que eu tenho no estoque, eu tenho que definir esses níveis. Ah, eu tenho um item aqui que ele é um item muito caro. Ele mexe muito com o caixa da empresa. Eu tenho que ter um nível máximo dele dentro do meu estoque, porque, de repente, se eu comprar três, quatro, cinco peças visando o estoque de segurança, eu vou detonar o caixa da empresa. A empresa não vai ter dinheiro para repor esse material. dentro do setor lácteo, e aí, quem é desse ramo vai entender, uma matéria-prima caríssima é a matéria gorda, que muita gente chama de creme de leite. Dentro do creme, a gente tem o chamado matéria gorda. É um produto caro. Para quem não tem esse conhecimento, a matéria gorda é o que vai produzir a manteiga. O creme de leite é o que vai fazer a produção dessa manteiga. E aí, se a empresa não tem um fluxo de caixa muito bem alinhado, as compras desse tipo de matéria-prima são de valores altos. E aí, eu preciso esquematizar quando eu vou vender essa manteiga, quando tem que chegar essa matéria-prima para fazer essa produção, os níveis de estoque mínimo e máximo, ou, chegou no estoque mínimo, vamos disparar a compra. está no estoque máximo, atingir uma certa quantidade e um certo valor, vamos segurar a compra, esperar esse estoque abaixar, descer, ok, diminuir, e aí a gente começa de novo esse ciclo de compra. a minha meta é, no estoque mínimo da matéria gorda eu ter mil quilos e meu estoque máximo é dez mil quilos, acabou. Você começou a traçar um rumo ali, você sabe que quando bater mil quilos vou estartar a compra, bater o dez mil quilos segura a compra. Anderson, isso para qualquer ramo de atuação, sim. você como gestor de estoque sabe e tem que ter esse conhecimento porque isso é gestão de empresa. Se eu tenho um produto que ele tem data, prazo de validade, eu não posso comprar uma grande quantidade porque senão eu vou perder esse produto e vou ter que descartar. no contrário também é verdade. Se eu comprar muito pouco produto pensando só no fluxo de caixa, eu posso ter uma ruptura de estoque, eu não tenho produto pra iniciar a produção, eu vou ter uma parada de produção e aí a perda financeira é muito maior. Produção parada quer dizer que eu estou com o maquinário parado, mão de obra parada, eu não vou ter o produto pra entregar pro meu cliente. Então eu tenho que traçar essas metas para manter o equilíbrio. Ah, chegamos aqui num ponto bem bacana, gestão de supply chain, gestão de suprimentos. Pessoal, dá uma olhadinha nesses depoimentos aqui. São depoimentos de quem concluiu o nosso curso de gestão de suprimentos, gestão de supply chain. Pra quem não sabe a supply chain, ela é o upgrade de todas essas áreas de gestão de estoque, de compra. é a supply chain que vai ligar todos esses elos dentro de uma indústria, por exemplo. Almoxerifado, departamento de compras, PCP, gestão logística, transporte. É a supply chain que liga todos esses elos pra que eles funcionem de maneira ordenada como uma sinfonia e entreguem um produto ao cliente com a maior qualidade e o menor custo possível, trazendo eficiência à operação. E aí, eu senti a necessidade de criar esse curso pra trazer muito mais conhecimento pra você. Aqui estão alguns dos depoimentos que a gente recebe diariamente aqui de como esse curso tem impactado a vida das pessoas. porque só o conhecimento e a educação transformam. Esquece, meu amigo, não tem fórmula mágica. É preciso estudo e adquirir conhecimento pra crescer profissionalmente. E aí, eu peguei tudo que eu tenho de conhecimento, de material e coloquei nesse curso aqui pra você se destacar dentro da tua carreira. Anderson, eu sou um gestor de indústria, eu sou um gerente, um diretor de uma indústria, um supervisor. Esse curso é pra mim completamente. Anderson, eu trabalho com o almoxerifado, eu trabalho ali no departamento de compras, no PCP, no centro de distribuição, no transporte. É pra mim esse curso completamente. Aqui alguns dos tópicos que a gente aborda nesse curso. 30 horas de conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Materiais adicionais pra você já colocar na prática. Certificado emitido diretamente aqui do Japão pra você. Anderson, como eu faço pra adquirir ou conhecer muito mais esse curso? O link tá aqui embaixo. E eu quero que você preste atenção nisso agora. Pra você que tá vendo esse vídeo, eu tô disponibilizando um cupom exclusivo de 30% de desconto pra você investir em conhecimento em você mesmo. O cupom chama LANCAMENTO. Você vai clicar no site, vai conhecer a grade, materiais adicionais e vai clicar em eu quero. Lá na plataforma, você vai na parte de desconto digitar LANCAMENTO. É o momento de você investir na sua carreira. É o momento de você adquirir conhecimento que ninguém nunca vai tirar de você. Então, clique agora mesmo. É o momento de você dar esse upgrade na tua carreira. Um curso riquíssimo, onde a gente tem depoimentos de pessoas que geraram transformações dentro do seu mundo profissional, dentro da sua cadeia de supply chain, pessoas de diversos ramos, áreas de atuação que tiveram significativo impacto de sucesso através desse curso. Então, clica no link e adquira agora mesmo. Fechou? Vamos para o próximo passo. Classificação de produtos. a gente conheceu o nosso estoque, desenhou ele, tirou o raio-x, fez todo o inventário, passamos dois, três dias inventariando todo esse estoque, definimos ali metas para esse estoque, agora a gente vai classificar. A gente vai categorizar os produtos em grupos com base em critérios como a taxa de venda, valor, a importância no processo de produção. para que? Para priorizar o monitoramento e a reposição para produtos de alta relevância. Então, dentro dessa planilha que eu fiz, eu tenho um produto que é a chapa de aço, poderia ser qualquer outro. A chapa de aço é um produto importantíssimo dentro do meu processo produtivo. Se faltar chapa de aço, para todo o processo de produção da minha indústria. Todos os processos ligados necessitam de chapa de aço. Dentro da tua indústria, do teu ramo de atuação, existem produtos que são de suma importância. Um exemplo, quando eu falo de taxa de vendas, toda empresa tem um produto chamado carro-chefe, que é o produto que ela mais vende, que mais tem giro. E esse produto não pode faltar na área de vendas. Quando a gente tem esse carro-chefe, quando a gente descobre esse carro-chefe, o que a gente tem que trabalhar como gestor de estoque? Eu não posso deixar faltar ter ruptura deste produto, pois o processo produtivo vai parar. Se eu tenho uma indústria de queijo eu sei que o fermento é um item essencial naquele processo, então eu não posso deixar falta fermento. Então eu tenho que definir um nível de estoque mínimo, a fim de que quando atingir aquele estoque, eu tenha reposição daquele produto. o nível de atenção do gestor para aqueles produtos que são de suma importância, ele tem que ser altíssimo. Então são produtos que eu sempre vou estar verificando o nível de estoque, são produtos que eu vou sempre estar inventariando, então eu crio níveis de alerta, esses produtos são de alerta vermelho, então sempre que diminui o produto, o estoque deste produto, eu tenho que correr com a reposição dele, eu tenho que ficar atento se o fornecedor não vai atrasar, se não vai acontecer um aumento de demanda, então são produtos, e aí você precisa classificar isso dentro da tua indústria, de que maneira Anderson? Olha, eu quero classificar pelos produtos que tem mais relevância lá dentro da área produtiva, são produtos que não podem faltar de maneira alguma, nenhum produto pode faltar, mas existem produtos que são chave, conseguem entender? E aí quando eu classifico esse produto, eu crio uma lista e coloco lá, esse produto é de classe A, por exemplo, ele tem que ter um nível de atenção grandioso, eu monto a gestão do meu estoque, eu monto as estratégias voltadas a ter atenção àquele produto, esse produto é de classe B, esse produto é de classe C, se eu tiver uma ruptura de estoque deste produto, o impacto no meu negócio não vai ser tão grande, agora, se eu tenho ruptura de produto de classe A, o impacto financeiro ou produtivo é altíssimo, e aí você tem que começar a desenhar essa classificação, a Anderson, dentro da minha indústria a gente quer classificar pelo valor, ok, eu já trabalhei dessa maneira, como que é isso? eu vou pegar os produtos que tem mais valor dentro do meu estoque e esses são os produtos que eu vou ter mais atenção, lembra do exemplo que eu citei da matéria gorda? é um produto de valor agregado alto, então se eu tenho uma reunião, se eu tenho um inventário de estoque, a atenção que eu tenho que dar a esse produto é muito maior, então eu tenho que ter inventariando frequentemente, verificando se aquilo que eu acredito ter no meu estoque realmente existe, as compras eu tenho que estar acompanhando com uma frequência muito maior, será que o meu fornecedor atrasou, será que não, a entrega que está planejada para o dia 15 vai se cumprir, esse fornecedor vai entregar dia 14 ou dia 16, eu tenho que ter esse cuidado, quando eu vou fazer a reposição do estoque, a quantidade que eu vou repor, a quantidade que eu vou comprar desse material, então quando eu faço a classificação por valor, eu vou ter esses cuidados, então eu sei que itens com valor agregado muito mais alto, o meu cuidado como gestor vai ser muito maior, itens de valor agregado menor, eu vou ter um cuidado com certeza, claro, mas o nível de tempo de atenção que eu vou dar é muito menor, então a gente começa a priorizar os itens, para quem já trabalhou com curva ABC sabe do que eu estou falando, para quem já ouviu falar sobre análise de pareto, diagrama de pareto, regra 80-20, começa a entender muito mais do que eu estou falando, existem itens que o impacto dentro do meu negócio vai ser muito maior e é nesses itens que eu vou disponibilizar muito mais tempo para trabalhar, previsão de demanda isso daqui é um problema clássico dentro de indústrias onde a gente tem a participação também da equipe comercial que é sempre aquela velha briga quem errou o que? a indústria errou na produção ou na compra da matéria prima ou de insumo ou a equipe comercial errou no planejamento isso é clássico isso é clássico 99.9% das empresas no Brasil a gente tem essa briga utilize métodos estatísticos dados de vendas anteriores e feedback dos clientes para prever com precisão a demanda futura atualize regularmente as previsões à medida que novos dados se tornam disponíveis mais para frente a gente vai fazer um evento onde eu vou explicar muito melhor essa questão da previsão da demanda então já participa dos grupos no whatsapp no telegram assim que sair a chamada para esse evento você participar mas o que acontece na grande maioria das vezes é que há um desalinhamento entre previsão de demanda planejamento de vendas e planejamento de produção existem muitos descompassos entre esses dois mundos então de repente eu planejei vender mil unidades de um produto a produção foi lá pegou esse planejamento de vendas planejou mil unidades de produção o estoque está zerado até o momento só que durante o mês surgiu um novo pedido esse plano de vendas passou de mil para dois mil ou essa venda passou de mil para dois mil o que acontece na área industrial eu tenho que correr para reabastecer estoque de matéria prima de insumo eu tenho que correr para mudar planejamento de produção e isso causa um estresse muito grande na área industrial porque tudo é muito bem planejado e mesmo que não ocorra um planejamento 100% eu tenho um estoque eu tenho um produto planejado de compra quando eu tenho essas oscilações na demanda isso tem um impacto e até um impacto financeiro às vezes eu tenho que mudar setup de máquina eu tenho que mudar maquinário mão de obra dia de folga de funcionário enfim mas nosso foco é estoque agora eu tenho que adiantar a compra eu tenho que ligar para o meu fornecedor para entregar um produto ou matéria-prima e aí nós gestores de estoque gestores industriais precisamos ter esta visão de analisar também os dados que a gente tem disponível se nos últimos 3, 4, 5 meses a minha média foi de mil quilos de produção de um determinado produto e o planejamento que eu estou recebendo externo é de 500 quilos algo de errado está ali ou se o planejamento de marketing ou de venda está marcando 5 mil quilos algo de errado está ali e o que eu preciso fazer é pegar esses dados pegar esse planejamento externo de marketing fazer a comparação e iniciar ali um feedback junto a equipe comercial junto a equipe de marketing para verificar se de fato aquilo vai performar ou não e também explicar as consequências para a equipe eu vou precisar tirar dinheiro do caixa comprar mais estoque eu estou produzindo mil quilos por mês você pediu 5 mil eu vou ter que comprar 1 milhão de reais acima aqui em matéria-prima desprender do caixa 500 mil em compra de embalagem 100 mil em compra de caixa e armazenar tudo em estoque é isso mesmo posso dar sequência nessa compra porque a gente vai aumentar vamos lá eu não fiz a conta agora mas vamos vamos arredondar para 1 milhão e 500 mil a gente vai tirar do caixa e comprar em matéria-prima em sumo equipe comercial você tem noção disso muitas vezes nas indústrias falta esse alinhamento e aí depois que o leite derramou como eu costumo dizer vira aquela briga são reuniões de discussão então o que a gente pode fazer como gestor de estoque dentro da indústria é prever isso pegar esse plano comparar com os dados que a gente tem de novo a melhor coisa que você tem são dados se os dados estão falando que nos últimos dois anos você produziu média mil quilos e não tem sazonalidade não tem oscilação e aí um plano externo está falando que vai vender dois mil algo de errado está ali e a gente precisa entender opa de repente é um cliente novo que entrou e se entrou um cliente novo as próximas programações de compras para reposição de estoque eu tenho que trabalhar aumentando esse estoque porque se eu trabalhar com a média de mil quilos e está planejando vender dois mil e realmente vai vender eu vou ter uma ruptura de estoque eu vou ter uma parada da minha produção e aí a equipe de marketing comercial vai virar para mim e vai falar se eu planejei porque você não cumpriu como você não conseguiu atender e se não for possível atender a gente avisa com antecedência eu não tenho caixa para abastecer essas matérias-primas o meu fornecedor não está com tempo hábil vamos modificar as entregas desse cliente se realmente vai performar então quando você vai fazer gestão de estoque você precisa obter dados sempre que eu vou implantar uma consultoria a primeira coisa que eu faço meu amigo minha amiga é obter dados daquela empresa qual foi as vendas dos últimos anos qual foi as vendas dos últimos meses o nível de produção quanto eu produzi nos últimos meses por quê? se de repente a indústria tem performance tem maquinário mão de obra para produzir 60 mil quilos de um determinado produto e eu recebo um plano de venda um plano de ação de 100 mil quilos é óbvio que a indústria não vai conseguir entregar é óbvio que a indústria não vai conseguir performar e a gente precisa desenhar um plano de ação para que se de fato isso vai acontecer a gente otimize essa produção para chegar a 100 mil quilos o contrário também é verdade se essa indústria tem capacidade está operando em 50 mil quilos por mês e o plano de vendas do mês seguinte a previsão de demanda do mês seguinte é de 25 mil quilos ou seja a metade opa algo de errado está aí se eu continuar seguindo a média de 50 mil quilos eu vou ter excesso de estoque excesso de mão de obra eu posso ter produto obsoleto eu vou comprar produto que não vai ser utilizado eu vou gastar dinheiro do caixa de empresa que não precisava gastar e aí eu começo a criar um buraco que pode sim até levar a empresa a falência porque eu tirei e desprendi um dinheiro do caixa que eu não vou utilizar poderia ser utilizado para outras coisas até para pagar funcionário começa a perceber como gestão de estoque influencia e muito no dia a dia de uma indústria e aí eu preciso alinhar muito bem essa previsão de demanda processo de reposição o problema é clássico aí nas empresas não saber em que momento deve repor você chega lá na área de compras ou almoxerifado ou PCP ah eu pedi para o produto entregar dia 15 mas o material acabou dia 10 ou seja eu fiquei 5 dias sem o material ou o cara grita assim meu amigo minha indústria vai parar amanhã porque eu preciso do material e aí eu pedi para você entregar só dia 20 mas hoje dia 15 já está acabando o material ou seja o processo de reposição está com algum erro se é erro de cálculo erro de demanda a gente precisa descobrir mas é processo fundamental dentro de uma indústria a reposição de estoque e a reposição ela tem que acontecer no momento correto no momento correto para que não ocorra ruptura e excesso de estoque então eu preciso implantar política de reposição como um ponto de ressuprimento a gente tem lá nosso curso de gestão de supply chain o que é isso para que para que no momento que eu recebo o alerta você precisa comprar ou você precisa produzir seja o momento certo para que não ocorra ruptura ou seja falta de estoque mas também não ocorra o excesso e automatize o processo sempre que possível utilização de ERP de WMS mas principalmente ERP sistema de gestão de estoque quanto mais automatizada da indústria quanto mais automatizados os processos principalmente processos repetitivos mais sucesso na minha operação eu vou ter então se eu tenho um software um sistema que identifica que meu estoque ao chegar a 10 unidades precisa emitir um pedido para o meu fornecedor a fim de que daqui 15 dias ele entregue esse produto e não ocorra ruptura esse sistema vai fazer esses cálculos automatizados e vai trazer sucesso a minha operação otimizando trazendo eficiência e reduzindo custos e se você não conhece o processo de reposição de estoque eu recomendo que você compre urgentemente o nosso curso de gestão de supply chain lá a gente tem planilha lá a gente tem diversas aulas sobre o tema monitoramento contínuo não adianta eu fazer a avaliação inicial do meu estoque e depois nunca mais fazer ou passar 3, 4, 5 meses para fazer outra avaliação o processo de gestão de estoque principalmente em uma indústria ele é diário ele precisa ser contínuo realize auditorias de estoque regulares para garantir a precisão do sistema o que é isso? muitas vezes você acredita que lá no sistema está marcando mil unidades só que a hora que você vai ver lá no mochelifado lá no chão de fábrica lá na indústria tem só 100 500 unidades do produto ou seja uma divergência entre estoque físico e sistema isso não pode acontecer o que você tem fisicamente no sistema tem que estar igual acompanhe métricas importantes como a rotatividade de estoque giro de estoque taxa de cobertura e os níveis de estoque em tempo real e claro o FIFO qualidade dos produtos principalmente indústria alimentícia o risco de uma fiscalização bater e fechar a sua indústria olha o ênfase que eu estou dando fechar a sua indústria porque encontrou produto fora do prazo de validade é gigante empresas que são auditadas pelo mapa pelo ministério da agricultura eu já escutei casos e casos de indústrias sendo fechadas porque o mapa encontrou um produto com prazo de validade que expirou o prazo de validade e muitas vezes isso não acontece por malícia daquela empresa acontece por falta de organização por falta de processo de procedimento a empresa não verificou ali não teve um controle do FIFO de validade aqui no canal a gente tem uma planilha sobre prazo de validade se você está tendo esse problema baixa essa planilha procura aqui no canal depois do vídeo planilha prazo de validade é uma planilha muito bacana a gente precisa monitorar continuamente esse estoque fazer inventários rotativos inventários ciclos fazer inventário por amostragem verificar os prazos de validade verificar a organização a qualidade desse produto se eu tenho um estoque obsoleto ou não então o trabalho de um gestor de estoque voltado a uma indústria ele é contínuo ele é diário eu preciso sempre verificar principalmente porque a indústria a gente tem algo chamado perda de produção exemplo está marcado para produzir mil quilos de um determinado produto mas dentro dessa produção eu posso ter uma perda de produto de 10 15 20% e aí se eu não registro essas perdas dentro do meu sistema eu vou ter um crescimento de divergência do estoque que muitas vezes não é divergência não é divergência de roubo não é divergência de falta de controle de operação é divergência de falta de registro de perda exemplo de novo da indústria láctea que é a indústria que eu participei e aí eu vou ter muito mais dados na minha cabeça para falar queijo parmesão já viu aquele queijo parmesão que a gente rala e coloca no macarrão o queijo parmesão ele passa por um processo de secagem para ele se tornar o parmesão ele tem que levar 6 meses para secar de fato e ser disponibilizado para o mercado de 6 meses a 1 ano se não me falha a memória agora o que acontece com esse processo de secagem esse queijo ele vai perder ali peso porque ele está secando então se no processo produtivo no primeiro dia desse queijo eu tenho 4 quilos depois de 1 ano eu vou ter 3 e 4 3 e 500 porque o queijo secou e se esse processo de perda ele não é registrado percebe se depois de 1 ano eu considero que aquele queijo ainda no meu sistema tem 4 quilos e não registrei essa perda eu vou ter uma discrepância uma divergência entre o que eu tenho fisicamente e o que eu tenho no sistema e aí o problema cresce porque se a minha é feita em quilo e aí eu peço esse queijo que devia ter 4 quilos tem 3 e 500 e tiro do sistema só 3 e 500 vai ficar 500 ali de diferença dentro do meu stock isso vai gerar uma divergência não só em quilo mas também financeira depois de um tempo eu vou ter uma diferença financeira principalmente em produtos de valor agregado muito alto e aí eu preciso estar sempre monitorando e corrigindo esse sistema esse queijo que era 4 quilos passou para 3 e 900 3 e 800 3 e 700 vou registrando esses dados é claro essa perda não pode passar do que é estipulado pelo processo produtivo mas isso evita que eu tenha essas divergências do outro lado se eu tenho insumos com prazo de validade muito curto se eu não tenho monitoramento contínuo de novo eu posso ter vencimento desse produto dentro do meu estoque vou ter perda dentro desse produto posso de alguma maneira sim prejudicar meu cliente final posso fechar até minha indústria durante uma fiscalização vou ter que descartar esse produto ou seja um produto que poderia estar gerando valor e faturamento vou ter que pegar e rasgar queimar aquele dinheiro e jogar fora então é preciso ter um monitoramento contínuo principalmente na indústria controle de qualidade essencial essencial dentro de uma indústria implemente rigorosos processos de controle de qualidade para evitar aquisição de produtos defeituosos e principalmente eu pontuo aqui na hora do recebimento desse estoque na hora do recebimento da mercadoria processo inicial recebi eu tenho que conferir eu tenho que fazer uma conferência detalhada desse recebimento porque depois que esse produto entrou na minha indústria e a hora que eu for fazer a utilização se eu verificar um defeito eu posso ter perdido a chance de ter feito uma troca sim Anderson muitas vezes eu posso trocar tá mas seu fornecedor pode alegar que esse defeito aconteceu na tua indústria muitas vezes é um produto que compõe a composição ali de um produto alimentício por exemplo e esse produto está fora do padrão de qualidade de sabor de aroma de textura tá de percepção visual ou seja a cor do produto e aí a pessoa utiliza no processo produtivo só vai descobrir depois que produziu quem trabalha em indústria sabe que eu estou falando e aí já foi o leite derramou utilizou um produto que veio defeituoso um produto que veio fora da padrão de qualidade então a gente tem que ter um processo tem que ter um processo de qualidade muito bem apurado muito bem estabelecido conduzir inspeções regulares de produto em estoque para identificar e resolver problema de repente eu estou com um produto ali que ele está perdendo a sua característica original ele passou tanto tempo armazenado que a característica original o padrão de qualidade dele está se perdendo e aí eu preciso inspecionar chamar setor de qualidade setor de desenvolvimento para descobrir o que a gente pode ter de solução para aquele produto a fim de que eu não perca ele a fim de que eu não descarte ele ou a fim de que eu não prejudique o processo produtivo estratégia de disposição para produtos obsoletos lembra da planilha que eu falei lá no começo da nossa aula essa daqui aqui eu montei até um dashboard tá para você atualizar você vai colocar vai preencher as informações aqui vai vir aqui em dashboard dados e atualizar digamos que eu tenho um estoque de 27 mil reais e 60 27 mil reais aqui e 60 dentro desse estoque eu tenho 250 que é de estoque obsoleto ou seja são produtos que estão em desuso componente antigo e peça de máquina velha isso acontece muito em indústria de repente eu troquei um maquinário para um maquinário melhor ou de repente eu mudei a formulação de um produto e esse produto ele ficou obsoleto ou seja cozinhar dos ovos gastei dinheiro para adquirir o produto coloquei no estoque e ficou parado dinheiro parado esse dinheiro ele pode gerar caixa novamente esse dinheiro não esse produto parado o que eu fazia muitas vezes dentro do almoxerifado existiam produtos obsoletos a empresa ela estava sem dinheiro muitas vezes para investir em tecnologia em mudança do layout do almoxerifado em um centro de descanso colaborador do almoxerifado e eu falei o que eu posso fazer para investir no almoxerifado que eu estava gerindo naquele momento melhorar aquele ambiente muitas vezes melhorar organização iluminação pintura layout qualidade de vida dos funcionários o que eu posso fazer e eu tive a ideia vamos pegar esses produtos obsoletos vamos vender eles porque sempre tem alguém que está precisando de repente o maquinário que eu não utilizo mais essas peças eu tenho uma indústria algum parceiro ou até algum concorrente que pode utilizar esse material e esse material que estava perdendo o valor dentro do meu estoque que eu não estava utilizando eu posso vender para ele e foi o que a gente fez eu já fiz esse trabalho a gente pegou todos esses obsoletos montou uma planilhinha só de itens obsoletos olha eu tenho 200 mil reais em itens obsoletos o que a gente pode fazer vou vender para descarte vou vender para o ferro velho vou vender para um concorrente meu fornecedor falou que tem outro cliente dele que pode aceitar esse produto e a gente foi construindo um caixa ali dentro do almoxerifado e esse dinheiro que entrou no caixa da empresa a gente falou com a diretoria a gente quer um percentual desse dinheiro para investir aqui dentro do almoxerifado compramos tinta pintamos melhoramos a área a paletização toda a área de porta a palet melhoramos layout área de café ali para os funcionários então a gente conseguiu gerar a caixa através desses itens é isso que eu quero deixar de case para você quantos itens obsoletos você tem dentro da tua empresa hoje quantos quartinhos você tem dentro do teu estoque dentro do teu estoque de produtos que não são utilizados estão te dando trabalho estão deixando teu estoque feio desorganizado você não consegue limpar dar trabalho ali muitas vezes você tem que tirar aquele material para achar o material que precisa você tem que ficar fazendo inventário de um material que nem vai utilizar mais não é melhor juntar tudo isso criar uma lista procurar estratégias de venda crescer dentro da empresa falando assim o estoque estava parado a gente gerou caixa e ainda investiu isso é uma chave que eu estou dando para vocês para destravar o teu profissional foca nos itens obsoletos sempre tem isso vai te dar uma visibilidade profissional gigantesca gigantesca muitas empresas não tem noção do que tem de valor muitos diretores de CEOs não tem noção do que tem de material parado nas suas empresas e você gestor quando faz um trabalho desse ganha uma visibilidade tremenda tremenda então desenvolva estratégias eficazes para vender ou descartar produtos obsoletos melhorando o ambiente e gerando caixa análise de melhoria contínua como a gente fala aqui no Japão o Kaizen a melhoria contínua tem que estar enraizada em você em tudo que você vai fazer sempre está melhorando hoje melhor que ontem amanhã melhor que hoje vamos realizar revisões periódicas do processo de gestão de estoque será que o processo que a gente está utilizando é o melhor será que a gente não pode modificar layout não pode modificar metas adaptar essas estratégias condições de mercado de repente o mercado mudou a indústria mudou o jeito que a gente faz gestão mudou vamos modificar não vira estátua não vira estátua não congela teu método de gestão procura sempre melhorar hoje eu mandei até um vídeo lá no stories do nosso instagram e falei sobre esse processo de você chegar no trabalho e se acostumar a criar uma zona de conforto de eu vou chegar a fazer isso isso e isso finalizou o dia acabou e nunca procurar algo para melhorar para se desenvolver aprender algo novo você precisa fazer isso na tua gestão industrial na tua gestão de estoque você precisa aprender algo novo você precisa implantar uma nova melhoria porque senão você fica para trás vai chegar um momento que você vai ficar obsoleto que a tua gestão vai ficar obsoleto e aí você precisa estar sempre em uma melhoria contínua pessoal é isso tá eu quis criar uma aula bem dinâmica com alguns cases algumas coisas de conhecimento de coração espero ter ajudado espero que isso te traga um upgrade profissional aí junto a tua indústria junto a tua gestão industrial voltada para estoque tá eu fico por aqui de novo espero muito que vocês se tornem alunos do curso de gestão de supply chain porque é um curso que a gente colocou muito conhecimento muita força de vontade com muito material para modificar e aumentar o seu sucesso dentro do teu ramo profissional dentro do seu ramo de atuação dentro da supply chain aproveita os 30% de desconto não é todo curso que tem o material que a gente está disponibilizando e ainda mais colocando 30% de desconto fechou? eu fico por aqui espero cada um de vocês no nosso próximo vídeo e ainda mais